Está cada vez mais próximo de se tornar realidade a instalação da ZPE no município de Bacabeira, zona de processamento da exportação. Este empreendimento já dá sinais de seu início, através da instalação de uma refinaria de iniciativa privada. A ZPE no município de Bacabeira trará vários impactos econômicos, empregatícios e imobiliários em toda a região. Inclusive, aqui na cidade de Rosário. Mas como a classe empresarial está recebendo esta informação? Como que a cidade de Rosário e as demais estão se preparando para receber tão grande empreendimento? Você vai saber a opinião de alguns empresários agora. Uma grande expectativa de venda é de melhorar o comércio local e Rosário está preparado no termo de comércio. Comércio tem comércios grandes, firmes para atender qualquer demanda. Só falta mesmo, de fato, hoje, a mão de obra. A nossa mão de obra é um pouco escassa e tem tudo para os jovens, não só os jovens, os adultos, irem atrás de capacitação suficiente para que esses empregos fiquem aqui dentro da cidade. A gente vai ter movimentações mais na nossa cidade, vamos ter mais direntano, mais empregos. Sabemos nós que a Ibacabeira é aqui próximo, então, mais de 25 mil empregos. Então, vamos supor que Rosário, diretamente, fique pelo menos com 10 mil, já pensou? Seria muito interessante. Porém, tem um ponto negativo nessa situação. O que? A qualificação. Eu acredito que o impacto vai ser um pouco impactante, porque a gente não tem mão de obra qualificada na nossa região. Infelizmente, eu, como empresário, sofro muito com essa situação.